Você não vai Você não vai encontrar Em outro peito a mesma estaquia Você não vai encontrar Em outro alguém a mesma mordomia Você não vai encontrar Outro poeta louco Que junte seus versos com rimas de amor Compondo com carinho Samba de minar Pra te fazer dormir Você não vai encontrar Por aí em outros braços O mesmo aconchego O mesmo calor Um ninho de paixão E de compreensão Como eu te dou aqui Ah, não deixe meu amor Assim jogado fora Pare e pense um pouco Antes de ir embora Tem pena desse alguém Que sempre te amou Ah, me diga onde errei Que eu conserto agora Só não deixa a solidão Meu coração implora Não deixe terminar Assim um grande amor Não me deixe ficar Andando em círculo de nostalgia Sem poder me encontrar Pois é você meu caminho Meu guia Vem amor me dizer Que eu sonhei te perder Mas na realidade Eu tenho seu amor E suponha agora Que a gente se esqueça Tudo que passou Me abraça, me beija Me aperta, me sente Esteja presente Com o seu calor Pois é o que eu preciso Pra sobreviver E não morrer de amor Ah, não deixe meu amor Assim jogado fora Pare e pense um pouco Antes de ir embora Tem pena desse alguém Que sempre te amou Ah, me diga onde errei Que eu conserto agora Só não deixa a solidão Meu coração implora Não deixe terminar Assim um grande amor Ah, me diga onde errei Que eu conserto agora Só não deixa a solidão Meu coração implora Não deixe terminar Assim um grande amor Eu sempre vejo o dia amanhecendo Estrela se escondendo do raio do sol Eu sempre vejo o dia amanhecendo Estrela se escondendo do raio do sol Eu só não vejo onde está Joana E adormece cedo sem pensar na vida O meu amor ainda é segredo Ela é o meu enredo Ela é a mais querida Quando ela souber Que eu canto só pra ela Vai ficar acordada até de madrugada Vai me mandar rosas Me chamar de bamba Ficar muito gamada E aprender a chamar Ela vai ter que saber Que eu sou uma parada Vivo cantando pra ela Perdido na madrugada Eu sempre vejo o dia amanhecendo Estrela se escondendo do raio do sol Eu sempre vejo o dia amanhecendo Estrela se escondendo do raio do sol Eu só não vejo onde está Joana E adormece cedo sem pensar na vida O meu amor ainda é segredo Ela é o meu enredo Ela é a mais querida Quando ela souber Que eu canto só pra ela Vai ficar acordada até de madrugada Vai me mandar rosas Me chamar de bamba Ficar muito gamada E aprender meu samba Ela vai ter que saber E eu sou uma parada Vivo cantando pra ela Perdido na madrugada Ela vai ter que saber Que eu sou uma parada E eu sou uma parada Vivo cantando pra ela Vivo cantando pra ela Perdido na madrugada Ela vai ter que saber Ela vai ter que saber Não sei o que eu estou fazendo Não sei o que eu estou fazendo Não sei o que eu estou fazendo E eu sou uma parada Não sei o que eu estou fazendo Chega de greve nas ruas, chega de tanta dor E lá vem você querer fazer greve de amor, de amor Chega de greve nas ruas, chega de tanta dor E lá vem você querer fazer greve de amor Não sei o que eu estou fazendo ao teu lado Se entre nós já não há nem mesmo amizade Seus olhos não olham os meus, a vida passa à toa Se o culpado fui eu, perdoou Não sei se eu vou querer esperar muito tempo Eu tenho mais que viver e você também Este silêncio entre nós, arrasa o meu coração Preciso ouvir tua voz, achar uma solução Chega, você sabe que eu te amo Não vou me acostumar sem teu calor Chega de greve nas ruas, chega de tanta dor E lá vem você querer fazer greve de amor, de amor Chega de greve nas ruas, chega de tanta dor E lá vem você querer fazer greve de amor, de amor Chega de greve nas ruas, chega de tanta dor E lá vem você querer fazer greve de amor, de amor Chega de greve nas ruas, chega de tanta dor E lá vem você querer fazer greve de amor, de amor Chega de greve nas ruas, chega de tanta dor Samba que não tem viola e que não tem botequim É o mesmo que escola que sai sem levar o tamborim Samba que não tem viola e que não tem botequim É o mesmo que não tem botequim É o mesmo que escola que sai sem levar o tamborim É rio sem corcovado, é São Paulo sem café É um sapato sem sola, é seleção sem belé É um coração sem bater, é um cristão sem ter fé É um malandro sem botequim É um malandro sem papo, é um homem sem mulher É essa não Samba que não tem viola e que não tem botequim É o mesmo que escola que sai sem levar o tamborim Samba que não tem botequim Samba que não tem viola e que não tem botequim É o mesmo que escola que sai sem levar o tamborim É rio sem corcovado, é São Paulo sem café É um sapato sem sola, é seleção sem belé É um coração sem bater, é um cristão sem ter fé É um malandro sem papo, é um homem sem mulher Vai sem rio Vai sem rio Vai sem rio Comigo É rio sem corcovado, é São Paulo sem café É um sapato sem sola, é seleção sem belé É um coração sem bater, é um cristão sem ter fé É um malandro sem papo, é um homem sem mulher, essa não Samba que não tem viola e que não tem botequim É o mesmo que escola que sai sem levar o tamborim Samba que não tem, que não tem, que não tem viola Que não tem, que não tem, tem tamborim O balanço tá jogado, vamos swingar Que que é isso minha gente, vamos bababá É um tiqueteque, nego mesmo Swingando no balanço do pacote agora Que que é isso minha gente, vamos recortar Quando ela quer eu não quero, quando eu quero ela não quer Meu Deus, será que isso é vida entre um homem e uma mulher? Quando ela quer eu não quero, quando eu quero ela não quer Meu Deus, será que isso é vida entre um homem e uma mulher? Eu chego em casa cedinho, doidinho pra chamegar Logo ela faz um biquinho, meu amor, hoje não dá Fico tão aborrecido, não consigo nem jantar Eu não tenho outra saída, vou pro avenida dançar Quando ela quer eu não quero, quando eu quero ela não quer Meu Deus, será que isso é vida entre um homem e uma mulher? Quando ela quer eu não quero, quando eu quero ela não quer Meu Deus, será que isso é vida entre um homem e uma mulher? Veja como é complicada, essa história de paixão Se eu falo que vou embora, me aperta o coração Ela diz que ainda tem jeito, sai fazendo um chororô Eu não sei o que é direito, será que eu vivo, será que eu vou? Quando ela quer eu não quero, quando eu quero ela não quer Meu Deus, será que isso é vida entre um homem e uma mulher? Quando ela quer eu não quero, quando eu quero ela não quer Meu Deus, será que isso é vida entre um homem e uma mulher? Quando ela quer eu não quero, quando eu quero ela não quer Queria tanto, no inverno ser teu manto Tua paz, teu acalanto, tua canção de nilar Daria tudo, pra ser dono do teu mundo Do teu sono mais profundo, do teu sol sempre a brilhar Que bom seria ser teu par de cada dia Na tristeza e na alegria, no teu peito me abrigar Na primavera ser o teu perfume Esse teu queixo me tua sede de amar Deusa da minha paixão Invade o meu coração Cuida desse louco amor Que se amarra em você Me envolve em você Me envolve em teus encantos, menina Num belírio de prazer O que mais almejo na vida É só te querer Deus da minha paixão Deus da minha paixão Invade o meu coração Cuida desse louco amor Que se amarra em você Me envolve em teus encantos, menina Num belírio de prazer O que mais almejo na vida É só te querer Oh deusa Queria tanto No inverno ser teu manto Tua paz, teu acalanto Tua canção de nilar Daria tudo, pra ser dono do teu mundo Do teu sono mais profundo Do teu sol sempre a brilhar Que bom seria ser teu par de cada dia Na tristeza e na alegria Do teu peito me abrigar Na primavera ser o teu perfume Esse teu queixo me tua sede de amar Na primavera ser o teu perfume Esse teu queixo me tua sede de amar Deus da minha paixão Invade o meu coração Cuida desse louco amor Que se amarra em você Me envolve em teus encantos, menina Num belírio de prazer O que mais almejo na vida É só te querer Deus da minha paixão Deus da minha paixão Invade o meu coração Cuida desse louco amor Que se amarra em você Me envolve em teus encantos, menina Num belírio de prazer O que mais almejo na vida É só te querer Deus da minha paixão Deus da minha paixão Deus da minha paixão Invade o meu coração Cuida desse louco amor Que se amarra em você Me envolve em teus encantos, menina Num belírio de prazer O que mais almejo na vida É só te querer Oh, Deus da minha paixão Quanto mais eu te procuro Mas você foge de mim Não sei por que você tem que agir assim Comigo Me seduziu Me seduziu Me conquistou E fez com que eu te amasse tanto assim E agora insiste O que mais almejo na vida O que mais almejo na vida O que mais almejo na vida Fica aí fazendo doce Mas quem vai comer desse doce Sou eu Vem cá Pra que tanta confusão Chega de roubar no jogo Você já ganhou meu coração Qual é Ainda não se convencer Fica aí fazendo doce Mas quem vai comer desse doce Sou eu Você quer que eu acredite Que nem percebeu Que foi tudo fantasia Foi engano meu E que nunca demonstrou Que estava interessada Mas eu não posso simplesmente mudar de estação Desligar minha TV do canal da paixão Esquecer todo esse amor como se fosse nada Vem cá Pra que tanta confusão Chega de roubar no jogo Você já ganhou meu coração Você já ganhou meu coração Qual é Ainda não se convencer Fica aí fazendo doce Mas quem vai comer desse doce Sou eu Vem cá Pra que tanta confusão Chega de roubar no jogo Chega de roubar no jogo Chega de roubar no jogo Você já ganhou meu coração Você já ganhou meu coração E qual é Ainda não se convencer Fica aí fazendo doce Fica aí fazendo doce Mas quem vai comer desse doce Sou eu Então já tenho que ir Para queato O meu coração Se espere Afinal Nas minhas horas vazias É você quem ocupa o meu pensamento Entro em devaneio Me transportando, viajando no tempo Em espasmos de prazer Abraço e te vejo com satisfação Mas quando acordo é mentira Estou solucionando com o rosto entre as mãos Será que é normal esse meu sentimento? Ou são sinais de loucura Atacando e aumentando o meu sofrimento? Enganei, refleti pensando em voltar Pois meus olhos já estão cansados De tanto chorar Pois meus olhos já estão cansados De tanto chorar Nas minhas horas vazias É você quem ocupa o meu pensamento Entro em devaneio Me transportando, viajando no tempo Minhas espasmos de prazer Abraço e te vejo com satisfação Mas quando acordo é mentira Estou solucionando com o rosto entre as mãos Será que é normal esse meu sentimento? Ou são sinais de loucura Atacando e aumentando o meu sofrimento? Me enganei, refleti pensando em voltar Pois meus olhos já estão cansados De tanto chorar Os meus olhos já estão cansados De tanto chorar Os meus olhos já estão cansados De tanto chorar Os meus olhos já estão cansados Pois meus olhos já estão cansados De tanto chorar Os meus olhos já estão cansados De tanto chorar Pois meus olhos já estão cansados Deixa de lado esse orgulho e volte pra casa Acho que não faz sentido essa separação Já lhe pedi mil desculpas até por coisas que não fiz Só resta agora de joelhos lhe pedir perdão Se é só medalhas de amor, o que você tem pra me dar Não volte mais, nunca mais, se não for pra me dar E além do mais foi você quem brigou e foi embora O encanto sou eu quem agora tem que fazer tudo para lhe agradar E além do mais foi você quem brigou e foi embora O encanto sou eu quem agora tem que fazer tudo para lhe agradar Chega de flor e bombons todo fim de semana E de beijinhos no rosto ao entrar ao sair Chega de olhar o seu barco vazio na cama E de lhe dar meus carinhos sem nada, se não for pra lhe agradar Se é só medalhas de amor, se é só medalhas de amor O que você tem pra me dar Não volte mais, nunca mais, se não for pra lhe agradar E além do mais foi você quem brigou e foi embora No entanto sou eu quem agora tem que fazer tudo para lhe agradar E além do mais foi você quem brigou e foi embora No entanto sou eu quem agora tem que fazer tudo para lhe agradar E além do mais foi você quem agora tem que fazer tudo para lhe agradar E além do mais foi você quem brigou e foi embora No entanto sou eu quem agora tem que fazer tudo para lhe agradar E além do mais foi você quem brigou e foi embora Não quero me preocupar com o que os outros vão dizer Deixa quem quiser falar, inveja não faz doer No amor é tão comum as influências de pessoas que só querem censurar E isto para mim são consequências de quem não consegue amar ninguém De quem não consegue amar ninguém Tem papo de papo furado e fulano disse, deutrano falou Chiclano ficou à vontade e afinal de contas não se preocupou Eu fora de papo furado que amor é amor é carinho amizade Ninguém vai tirar de nós dois esta felicidade Ninguém vai tirar de nós dois esta felicidade Por isso eu não quero... Não quero me preocupar com o que os outros vão dizer Deixa quem quiser falar, inveja não faz doer No amor é tão comum as influências de pessoas que só querem censurar Isso para mim são consequências de quem não consegue amar ninguém Ninguém De quem não consegue amar ninguém Fala pastor meu amigo Tem papo de papo furado e fulano disse, deutrano falou Chiclano ficou à vontade e afinal de contas não se preocupou Eu fora de papo furado que amor é amor é carinho amizade Ninguém vai tirar de nós dois esta felicidade Ninguém vai tirar de nós dois esta felicidade Por isso eu não quero... Não quero me preocupar com o que os outros vão dizer Deixa quem quiser falar, inveja não faz doer O amor é tão comum as influências de pessoas que só querem censurar Isso para mim são consequências de quem não consegue amar ninguém 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 Você chegou como uma deusa para mim Vivi um sonho que eu julgava não ter fim Você chegou e me amou foi tão divino Merece um hino nosso caso de amor Mas é que o tempo se incundiu da vildarefa Você tensou em bagunçar meu coração Eu sofri muito e quase que chorei a beça Mas podes crer eu me curei da solidão Tira o cavalo da chuva que hoje eu não tô Pra ninguém Passa a semana passada Talvez eu esteja bem Tira o cavalo da chuva que hoje eu não tô Pra ninguém eu não tô não Passa a semana passada Talvez eu esteja bem Olha o jogo desta vida está na mesa E a grande mesa é seu próprio coração Não me fascina Não me fascina o seu porte de princesa Não tô aqui pra machucar meu coração Tira o cavalo da chuva que hoje eu não tô Pra ninguém Passa a semana passada Talvez eu esteja bem Tira o cavalo da chuva que hoje eu não tô Pra ninguém Passa a semana passada Talvez eu esteja bem Tira o cavalo da chuva que hoje eu não tô Pra ninguém Passa a semana passada Mas eu esteja bem Tira o cavalo da chuva que hoje eu não tô Tchau, tchau. Tô chegando na porta do baile, muito afim de uma cortesia Como sempre com bolso curado, e nada de pintar franquia O porteiro, mas já há muito tempo, ele até já me reconheceu Fez sinal, me olhou, me filmando e dizendo Quem vai dançar sou eu, sou eu, eu sou Beneta por profissão, malandro por necessidade Todos me chamam bicão, mas isso é pura maldade Beneta por profissão, malandro por necessidade Todos me chamam bicão, mas isso é pura maldade Esta festa de mulher bonita, eu de fora não posso ficar Pois é só ele marcar bobeira E eu passo pro lado de lá Nunca deixe de aproveitar O que a vida lhe ofereceu Fique esperto e aprenda comigo Que o amigo faça como eu Sou eu, eu sou Beneta por profissão Malandro por necessidade Todos nos chamam bicão Mas isso é pura maldade Penetra por profissão Malandro por necessidade Todos nos chamam bicão Mas isso é pura maldade Penetra por profissão Malandro por necessidade Todos nos chamam bicão Mas isso é pura maldade Penetra por profissão Falando por necessidade Todos me chamam picão Mas isso é por a maldade Falando por necessidade